Carnaval 86 Mas sendo, sendo dono da verdade Com o poder só em minhas mãos Eu faço tudo diferente Para alegrar esta nação Eu faço uma semente germinar As guerras eu faço ter um fim Faço uma criança não chorar Oh, das armas vou fazer meu tamborim Roda, mudo, gira, quero ver rodar Se deixar eu faço, tudo vai mudar Roda, mudo, gira, quero ver rodar Se deixar eu faço, tudo vai mudar Eu vou mudar, eu vou mudar O carnaval de fevereiro Vou fazer o ano inteiro Meu corpo dele irá E eu lhe amo Faço dele um gatinho Tiro fora o colarinho Para me aliviar O tal cruzeiro, o tal cruzeiro Oh, vai ser cara de varão De varão Vou mandar pro fim do mundo A madame inflação Quem vem de lá Quem vem de lá Quem vem batendo ouro Na passarela já chegou Passu de ouro E mais cedo E mais cedo Cedo ouro da verdade Com o poder só em minhas mãos Eu faço tudo diferente Para alegrar esta nação Eu faço pra semente terminar As guerras eu faço, eu vi Faço a criança não chorar Oh, das armas vou fazer meu tamborim Roda, mudo, gira, quero ver rodar Se deixar eu faço, tudo vai mudar Eu vou mudar, eu vou mudar O carnaval de fevereiro Vou fazer o ano inteiro Meu corpo dele irá E o leão Faço dele um gatinho Tiro fora o colarinho Para me aliviar O tal cruzeiro, o tal cruzeiro Oh, vai ser cara de varão De varão Vou mandar pro fim do mundo A madame inflação Quem vem de lá Quem vem batendo ouro E na passarela já chegou Passu de ouro Quem vem de lá Quem vem batendo ouro Na passarela já chegou Passu de ouro E mais cedo Cedo ouro da verdade Com o poder só em minhas mãos Nascido ouro da verdade Com o poder só em minhas mãos Sk intelligence